Olá pessoal tudo bem com vocês sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal meu nome é Rodrigo Lacerda eu sou da Disque Recuperar vídeo de hoje nós temos uma caixa que eu não abri ela ainda que me enviou ela acho que não deve tá pegando aí não né quem me enviou ela foi o Sérgio Ricardo lá de Uberlândia é aquele parceiro meu de Uberlândia tá a caixa tá lacrada ó tá aqui tá lacradinha lacradinha e eu vou usar aqui um espaço daqui para poder a gente abrir e ver geralmente o Sérgio ele me manda e não me fala o que que é mas a gente vai descobrir juntos isso aqui tá não faça como o Sérgio eu vou pedindo para não fazer como certo o ideal é sempre me falar o que 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 é o que que se trata para a gente poder já passar o valor de reparo igual aqui eu já posso cobrar os três mil reais tranquilo né o Sérgio não perguntou mas aí o que que eu faço aí eu passo primeiro o valor de reparo aí depois que eu passar o valor de reparo aí minha pessoa opta por enviar ou não enviar o aparelho tá passa assim não passa como o Sérgio Pedro aqui e aí e são duas caixas pessoal olha isso mandou duas caixas quantos aparelhos deve ter que eu achava que era um dois por isso tá muito pesado e será que nos espera hein e será que nos reserva aqui achei que fosse só uma duas caixas se que levantar aqui e mas do lado de caida não vamos abrir aqui Meu Deus Uma lata saindo E é pesado Eu estou curioso Para saber O que nós temos nessa caixa Vamos colocar ela aqui Passar para cá Essa aqui eu vou colocar de lado Eu não sei, cara, eu acho que pode ter até Tem mais de um De cada caixa dessa Posso estar enganado Tem coisa aqui para abrir Aumenta aí E aí? Finalmente Finalmente Chegamos aqui ao notebook Essa caixa só tem um notebook E é pesado Nossa, é muito pesado Espera aí Vamos tirar aqui Não liga É um Lenovo Pesadão Ah, pessoal Chegou um O motor Motorbote Só um momentinho Bom, pessoal Vamos lá Então aqui Está o Lenovo Pesadíssimo Bem pesado Não sei nem qual é o modelo Ele está bem destruído Aqui Na frente dele Deixa eu tirar Deixa eu tirar esse foco automático Ele atrapalha muito As vezes desfoca E vou dar um zoom também Então olha como que está aqui Está bem Bem estourado aqui Bem danificado Já vi que tem Ah não Aqui está a antena Aqui está a outra antena As duas antenas estão aqui Mas de acordo com ele Ele não liga De acordo com ele Ele não liga Qual que é o modelo Desse Lenovo Vamos ver o modelo Aqui atrás também Devido àquela parte Não tem lá na frente Aqui atrás também Não tem Está danificado aqui também Mas é normal Bom, vamos lá Vamos direto para o assunto Aqui que nos interessa Vamos Lenovo Y50-70 Tonte É isso Não liga Vamos ver Se ele realmente não liga Ele é daquele Conector Retangular Deixa eu só arrumar aqui Para ficar melhor Todos Para vocês Vamos ver Vamos ver Aqui Aqui Vou colocar 1A E vamos ver O que que dá 19 Vou colocar 20V Porque é 20 1A 20V Vou subir agora Os amperes Me deu Standby Vou pressionar O botão Ele está ligando Sim E ele está dando Imagem Eu lendo novo Na tela E ligou Bom O que que pode ser O próprio O próprio carregador Do notebook O próprio carregador Do notebook Que ele está usando Ele está usando lá Pode não estar Funcionando Tá Está aí Está tudo errado Está tudo errado Mas está funcionando Olha aí Então veio passear aqui Veio de Uberlândia Para Patos de Minas E dar um passeio Deixa eu ver Se o touch Funciona O touch Dele já não está funcionando Mas pode ser Que partiu Aqui Devido a tudo Isso aqui Que foi feito Pode ser Que partiu O mouse Funciona Vamos aqui Vou clicar em Desligar E nós vamos Ligar ele de novo Tá lá Vou desligar Minha fonte Espera um pouquinho Ligar de novo Pressionar o botão De ligar Ligou Deu Lenovo Na tela Está funcionando Beleza Já terminamos Muito obrigado Bom Já que está aqui A gente vai continuar O vídeo Eu vou passar Para o próximo Próxima caixa Beleza Então aqui Não tem muito mais O que ser feito Não Aqui está mostrando Que a bateria Está carregando Deixa eu ver Aqui uma coisa Ela tem senha Aqui está mostrando Que a bateria Está carregando Eu vou desligar De novo Tentar ligar Só na bateria Para ver Tem por mim Que o problema Deve ser a fonte Do cliente Vou pressionar O botão aqui Ele liga Normal E liga Está ligando Não entendi Não entendi Desligar Será que talvez O problema Depois eu vou conversar Com o Sérgio Para saber Se de repente Eu não estava querendo É outro serviço Aqui Tipo um serviço De carcaça Não sei Talvez Aqui é outra coisa Então esse aqui Está ligando Esse aqui está funcionando Gente Olha como Esse aqui está Está solto Aqui Está vendo Está solto Aqui Está aberto Aqui E essa tela Ela é encaixada Como que funciona Deixa eu tentar colocar Para vocês verem aqui Você vai trazer ela Para cá Para colocar ela Aqui Ela está levemente Está vendo Aqui ela não está Totalmente encaixada Aí você pressiona Para baixo Aqui Com a mão mesmo E aí você empurra Para cima Assim É assim que você Fecha essas telas Deixa eu ver Já travou Já não tem mais Aquele problema Está vendo Então é isso Aqui o ideal Seria ter aquela parte De baixo Para poder segurar Também Então Esse aqui Está ok Não liga Liga Vamos ver o próximo Colocar aqui E vamos Para o próximo Vou pegar aqui Entendi Mas acontece Às vezes Na hora que chegar Lá para ele Já não vai estar Ligando de novo Então Eu vou deixar Em teste Aqui Mais um Estamos Com sorte Hoje Consegui virar Minha unha Dói O próximo O próximo O próximo O próximo Não liga Ligou Pesado Também Deixa eu tirar A caixa Daqui Coloca ela Aqui Para ver Aqui Só ver Se o microfone Está ligado E esse aqui Também Será que É do mesmo Estilo Esse aqui Mas parece Também Não liga Aqui É um Esse É um Esse Aspire Não é Nitro Esse Aspire E15 E15 E5574 Não liga Tá Dá só uma conferida Aqui Todos os Parafusos Estão Aqui Faltando Apenas Um Parafusinho Aqui Em cima Aqui Faltando Um Outro Parafuso Aqui Um Outro Parafuso Aqui Alguém Já andou Desmontando Ele Faltando Mais um Aqui Do teclado E Realmente Esse aqui Deve que Não está Funcionando Mesmo Ou será Que comigo Aqui Ele vai Funcionar Também Vamos ver Conectado 1 Ampere 19 Volts Deixar Um Pouquinho Menos 19 Volts Pressionar O botão E Realmente Nada Acontece Subir Os Amperes Aqui Nada Acontece Só que Cara Eu não Sei Se está Passando Atenção Para Atenção Porque Eu acho Que o Conector Que eu Usei Não É O Conector Certo Eu só Garantir Isso Aqui Aqui No Aqui No Seria esse daqui Agora sim Agora tenho certeza Que está certo Mas continua a mesma coisa E realmente não está funcionando Beleza Vamos desligar E vamos desmontar Será que esse daqui A gente consegue resolver Será que realmente não está passando A tensão não está entrando Será que está entrando Mas pressionando o botão não liga Será que está faltando tensão de 3.3 Tensão de start Será que é a super IO Será que é O que será Que engraçado Muita gente me manda Uma foto Uma foto Uma foto E aí O que é isso aí Que está acontecendo Me manda aqui Me fala o que é É direto É direto É direto Não tinha parafuso lá não Está acabando Os parafusos estão acabando São mais dois Aparentemente Tirei todos Os parafusos saindo Pronto Só conferir Sim Certo Vamos tirar aqui Drive de CD Parafusos aqui já não existem mais Geralmente tem parafuso ali Não é um problema não Só mostrando mesmo Para ficar registrado E aí Será que a gente consegue resolver Será que tem algum parafuso aqui Deixa eu ver Não tem não Jurava que tinha Tem alguma coisa presa aqui Acho que é a porta USB Que está segurando a carcaça Quer ver Ó Saiu Vamos olhar aqui Já estava sem o alto-falante Desconectado Bateria continua conectada Dobradiça Faltando Aqui ó O encaixe da dobradiça Não é um problema não A gente conectou E a bateria estava conectada A gente não teve consumo Quer dizer que Provavelmente 19V Não esteja entrando Vamos conferir isso Ok Então aqui deveríamos ter 19 Ah É do outro lado Achei que fosse de cá É de cá 19 19 0 Ó Não está passando Ou não passa Porque temos um curto Deixa eu mostrar isso aqui No microscópio Ou não passa Porque nós temos um curto Ou não passa Porque o MOSFET Está ruim mesmo Tá Então ó Como é que ele funciona Ele chega aqui ó Temos 19 aqui Que passa aqui ó Vem para cá Está vendo Aí daqui ó Ele não está ligado aqui Tá Ele está ligado aqui Nessa trilha aqui Nessa malha aqui ó Aqui nós temos 19 Tá Porém Aqui nós não temos nada Tá bom Se aqui nós não temos nada ó Está vendo Esse resistor aqui ó A gente Desenergiza Vem aqui E verifica No resistor Sensor de corrente Aqui Se nós temos curto Sim Nós temos um curto Tá Por isso que Temos ou não Acho que esbarrou Foi outra coisa aqui Peraí pessoal Ah Deus Vamos de novo Temos um curto Ou não Ah Temos um curto sim Ok Então nós temos um curto Aqui na linha Vou tirar A bateria aqui Tá Nós vamos Injetar uma tensão ali Não precisa ser 19 volts Pode ser bem menos Um amper Cinco volts Ok Nós vamos injetar essa tensão aqui Tá lá E com a outra mão aqui ó Vamos ver o que O que que esquenta Tá Se é que alguma coisa Vai esquentar Peraí Deixa eu só mudar Um negócio aqui Tem coisa demais Aqui cara E atrapalha Não dá espaço Vamos ver Na desquilio Nada esquenta Vamos subir esses amperes Nós temos 1.6 volts No momento na placa Nada esquentando Só para a gente garantir Que não é um mosfet que está queimado Aqui na linha do Vcore Vamos botar aqui 23 volts 0,22 1.4 Olha aqui Está vendo? Nós temos Um mosfet com defeito 1.4 Pronto, a gente acabou de ver Que nós temos um problema Aqui Quando é um problema aqui A gente cruza os dedos Porque pode ser que levou embora O processador Infelizmente Deixa eu puxar isso aqui Um pouquinho para cá Que está muito distante para mim Ó Então Vai ser um desses caras Os dois marcaram Né Os dois aqui me deram 1.4 De tensão Não deveria dar Tá Ó Está me dando aqui Peraí Perdão Não é esses aí não São esses aqui Tá Isso aqui está certo Ou é um furo Está certo Ó Está vendo? Ok Deixa eu só conferir os outros aqui Para ver se não tem Curto também Tá Conferindo aqui Ó Conferir aqui Normal Normal também Essa PL aqui Normal Essa PL aqui Normal Então nós estamos Nós temos um problema aqui Ou vai ser os dois Que vai ter o problema Ou um deles Tá Mas a gente vê aqui Ó Que os dois Estão interligados Através de uma PL Tá vendo? Os dois estão interligados A mesma malha aqui Ó Então Tanto PU7 Quanto PU6 Cara Eu confesso para vocês Que eu já vi Placa funcionar Só com um A gente descobrir Qual deles Que é o problemático Aqui ó Talvez a gente consiga Fazer essa placa Funcionar só com um Fazer o seguinte Vamos arrancar Um deles aí Na sorte Se não der A gente arranca o outro A gente vai arrancar Injetar a tensão De novo Na verdade Que nem precisa De injetar a tensão A gente só precisa Agora de Verificar se o curto Foi embora aqui Se essa resistência Aqui foi embora Cadê? Minha pinça Qual deles, hein? PU7 Ou PU6 Eu vou no PU6 Tá mais fácil Pra mim arrancar Ele aqui E aí Vou colocar ele aqui Na bancada Placa tá quente Vamos ver Foi embora Será que essa placa Liga? Só com um Podemos tentar Viu? Chutei E deu certo Deixa eu ver de novo Cadê o curto? Só que tem uma coisa Pessoal Quando isso acontece Geralmente Leva processador Embora, tá? Não tá nem acontecendo Mais nada Geralmente Leva processador Junto Não é uma pena Mas Temos esse risco Espera só a placa Dar uma leve esfriada Aí Modelo da placa DA0R DA0ZRRR Ah, Rodrigo Coloca aqui, né? Precisa de óculos Até dá pra ler Mas força demais DA0ZRWMB6GO Eu acho que eu tenho esse esquema, revisão G Mas eu não vou ter esse componente Aí eu vou ter que pedir outro, tá? E assim funciona Bom, vamos fazer o seguinte Vamos ver primeiro se entra a tensão agora Vamos ver se agora a tensão Entra aqui Tá sem a bateria, tá? 19 volts Vamos ver Temos só 3 volts aqui, ó Então temos mais problema Temos mais problemas, tá? Não foi só isso, não Vamos ver aqui como é que tá isso aqui Zerado Zerado, ok A gente não tá com essa sorte toda, não Deixa eu injetar a tensão ali de novo Só que não vou injetar 19, não Vou injetar só Quanto tem? 5 volts 1 ampere Vamos ver Injetado Tensão injetada Temos zero aqui Temos zero aqui Zero aqui Zero aqui Zero aqui Não tá passando não Deixa eu ver se aqui eu tenho 5 volts Vamos subir mais Será que aquele MOSFET, primeiro MOSFET também já danificou? A gente tá conseguindo deixar passar os 19 Ó, 19 Aqui tem que ter zero Aqui tem que ter zero Nós temos zero aqui Zero aqui Zero aqui Zero aqui E zero aqui E aqui nós temos que ter os 19 Temos os 19 Vou subir aqui os amperes Deixa eu ver se eu tenho os 3 volts aqui e 5 volts Temos os 3 volts E os 5 Temos também os 5 volts Vou tirar Pra ver se ele mantém, tá? Tirei Não mantém Não mantém Mantei Ué? Por que agora deu certo? Eu, hein? Não sei Vamos tentar ligar a placa? Onde que liga? No teclado, isso? Pressionei o botão pra ligar Mas não liga Pode ser que não vai ligar sem aquele componente Pode ser Deixa eu ver se ele permanece aqui os 19 Não, já tá baixo de novo Só pra fins de teste, tá? A gente vai fazer uma coisinha aqui Pode ser que esse mosfet também já era, tá? Grandes chances Ó, esse mosfet ele é habilitado aqui pelo gate, ó Como ele recebe 19 volts no dreno E ele é habilitado pelo gate Provavelmente, então, ele deve ser um canal N Onde essa tensão de dreno tem que ser maior do que a tensão de gate Então, pode ser que ele esteja em curto aqui Ele não deixa passar essa tensão Mas tudo bem Não se preocupar muito com isso aqui, não Porque eu tô mais preocupado em saber se essa placa vai ligar Depois a gente vai ter que pedir esse componente, né? Mesmo se a placa ligar e funcionar Eu não vou deixar sem ele, tá? A gente vai ter que pedir esse componente Ó, pra fins de teste Faça isso aqui, ó No seu segundo mosfet Só que quando você fizer isso aqui Que você vai fazer agora Que eu vou fazer agora Não coloque, não conecte a bateria, tá? É, o Rodrigo é doido O Rodrigo tá ressoldando o componente Estou ressoldando ele, porém, de forma invertida O pino 1 dele Está inverso agora Assim que eu fizer saudade, eu mostro Fica aí, filho Nossa Agora é o motoboy Aquela hora não era Só um momento Prontinho, pessoal A minha estação ainda tá ligada Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu inverti, cara O mosfet Então, o que vai acontecer? A tensão que vier Aqui, ó Que ela passar aqui os 19 Ela já vai passar direto Como se eu tivesse acabado de fazer um jumper Fiz de teste Ótimo Mas não conecte a bateria Porque se você conectar a bateria Vai dar Vai dar problema Tá bom? Então a gente quer Manter alimentando os 19 volts E ver se essa placa vai ligar Se ela vai funcionar Né? Talvez ela vai ligar sem gerar a imagem Não importa A gente só quer saber se essa placa tá ligando Tá bom? Não é? Já tá quente Mas eu acho que já dá pra testar Vou colocar aqui 1 ampere Mesmo assim Agora eu tô subindo aqui Um pouquinho mais Vamos ver se agora tá passando os 19 Olha lá Ok? Temos 3 Temos 5 Vamos pressionar o botão do teclado E a placa ligou E deu imagem Ó Não segurou por muito tempo Eu vou Aumentar agora os amperes Talvez não tá segurando Devido a falta daquele Daquele componente Vou pressionar o botão de novo Aumentei os amperes no máximo Vamos ver se ele segura Ele não consegue segurar pelo jeito Tá vendo? Por quê? Porque a gente precisa ter aquele componente Mas tudo bem A gente acabou de resolver mais um problema Agora Esse mosfet aqui também Provavelmente ele foi pro saco Tá bom? Provavelmente Mas a gente tem uma placa aqui Que tá ligando Vou fazer mais uma última vez Só pra garantir que ele continua ligando Tá? Pressionou o botão Ele vai ligar Deu imagem Não encontrou o boot Agora ficou permanecer ligado Mas claro que não dá pra gente deixar ele assim Já vi pessoas Como eu falei antes Deixarem desse jeito E tá tudo certo Tá? Mas eu acho que se tá Se os engenheiros colocaram lá Que tem que ser com dois A gente vai manter os dois Tá bom? Porque eu acho que em determinado momento Vai acabar exigindo Aí O outro componente E aí a gente não vai ter Esse componente, pessoal Aqui a gente já finalizou Tá? Aqui depois eu tenho só que Troca esse mosfet aqui Isso eu deixo pro próximo vídeo Vou pedir o componente primeiro E esse componente Ainda bem que não queimou O processador Mas esse componente aqui A gente vai descobrir isso agora No esquema elétrico Deixa eu ver aqui Se eu tenho o esquema dessa placa Aqui no esquema elétrico da placa É o DA0 Z ZWM Tá bom Só esse aqui Já deve encontrar Se eu tiver Ih, eu não tenho esse esquema Deixa eu ver se eu baixo ele aqui Não, é Z Não, é ZR Primeiro, Rodrigo Oh, gente ZRW ZRWM Ah, tá Ah, eu tenho Eu tenho sim E até o board view dela Mas o board view dela É em formato PDF Que beleza Ó, vou trazer vocês pra cá Deixa eu abrir aqui O esquema elétrico pra vocês E a gente vai lá Foi no P Deixa eu olhar aqui PU6 A gente arrancou o PU6 Pronto PU6 É esse cara aqui Tá Esse cara aqui Que faz o gráfico Parte gráfica Tá O outro faz o Vcore É É isso Assim que ele funciona Em determinado momento Com certeza Se não tiver ele aqui Ele vai dar problema Vamos saber onde que a gente consegue achar Se a gente consegue achar ele no Brasil Ou se a gente vai ter que achar ele Ora, né A0 Deixa eu anotar isso aqui AO Na verdade AO Z 50 0 29 Q I Traço 5 Só pra garantir que é isso mesmo Não Ué Então eu copiei errado Deixa eu copiar ele Tá lá Inclusive ele aparece em mais lugares aqui na placa Aquele do lado é idêntico a ele Tá vendo Tá vendo Do VCC Core É idêntico a ele É isso Tem outros lugares O P19 também é igual E assim por diante Beleza Tudo bem Então é esse cara aqui Que a gente precisa Eu vou abrir aqui Pra vocês Vem comigo Espero que vocês estejam aqui comigo agora Deixa eu ver se vocês estão comigo Estão Nós vamos aqui no Cassio10.com.br Vamos ver se nós temos esse carinha É Nós temos Por 20 Ah, peraí Qual que é a diferença Tem um aqui que é 22 28 22 Será que Eu não entendi o porquê Hum Por que tem dois Ó AO Z 502 29 QI5 Isso aqui é certeza 20 Esse aqui eu acho que não Ah, esse aqui é diferente Não, esse aqui é a mesma coisa Os dois é a mesma coisa 20 ou 22 Depois eu pergunto O Cassio Por que que tem dois Deixa eu ver Se eu clicar no dia 20 Qual que é a diferença Não entendi Eu vou perguntar pro Cassio Depois Por que que tem dois Tá E aí Eu vou ter que comprar Vou comprar pelo menos Geralmente eu gosto de comprar dois Eu vou comprar dois Porque aí eu já fico aqui com um Guardado E esse mosfet aqui Eu devo ter ele em algum lugar Mas de toda forma Só por desencargo De consciência Vamos ver Que mosfet é esse Esse é o P Esses mosfets Geralmente eu não compro eles não Tá Mosfet Entrada assim Porque a gente tem muitos aqui Mas mesmo assim Eu quero dar uma olhada aqui Eu não consigo ver Qual que é o Eu tenho que ir lá no DC Gente Alguma coisa aqui Tem que ter uma Uma referência Não tem nada Tem referência Que beleza Então vamos voltar Pro esquema elétrico Aqui E eu vou Sei lá Eu vou tentar E descobrir Aqui ó Gente DC DC Nem sei se é escrito assim Tenho aqui DC in DC in Enable Pronto Já me trouxe aqui Pro lado da bateria Aqui Da Do CID Ah não PCH Caramba Tô longe Só um momentinho Pessoal Só pra me ver aqui Acho que vai estar mais pra baixo Vai estar mais pra baixo Só pra gente finalizar aqui Mas esse mosfet Não vai ter segredo não Esse mosfet Vai ser bem tranquilo Ah Lembrando que talvez Não é o mosfet Hum É mesmo hein Rodrigo Pode não ser o mosfet Pode ser o PW Hum Cara Não pensei nisso Pode ser o CID charge Que controla ele Vamos conferir agora com calma Porque daí se for CID charge Já compro também Uhum Aqui Aqui tem a entrada dele Tá vendo Esse é o AON6414AL Cara Eu devo ter dele Com certeza Mas quem habilita Esse cara Esse cara Tá vendo aqui No 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 dreno No dreno dele Essa tensão aqui Ela tem que ser menor Não Perdão Essa tensão Tem que ser maior Que source Ela tem que ser maior Que 19 volts Pra poder deixar passar Vamos ver quanto é que tá chegando aqui Ixa Eu inverti Ah mas a gente vai ter que reverter ele de novo Que beleza Que beleza Tá com tempo mesmo Estou com tempo Né A gente inverteu ele pra ver se iria funcionar E funcionou Né Agora a gente vai fazer Voltar com ele ao normal E ver quanto que a gente recebe aqui no gate Ó Bem aqui ó Quanto de tensão que a gente recebe aqui Poderia até tirar ele E Deixar sem Mas A gente poder fazer o teste Pra poder ver quanto que chega no gate Mas não é o caso E ele tá aqui ó Ele tá bem aqui ó O nosso amigo P15 Tá vendo Beleza É só comprar os componentes Ou melhor O componente Então pra gente momento Vamos ver se a gente vai precisar de comprar o outro também Ele está pronto Né pessoal Tá resolvido Soldar e correr pro abraço E o outro que funcionou por conta Cara Minha pinça tá soltando Olha lá Já tô tirando até coisa do lugar Minha pinça tá Que solta O componente Eu não consigo segurar o componente É que sacanagem Sabe Já vou soldar Eu vi que os componentes se movimentaram A gente vai colocá-los no lugar agora Tá Podem ficar despreocupados Nós vamos soldar eles Todos nos seus devidos lugares Vamos soldar isso aqui também Ó Fica aí bonitinho Como se ninguém nunca Jamais tocou em você E aqui também Ó Claro que lindo Só esperar dar uma esfriadinha A gente vai ver A gente vai ver Quanto tá chegando no gate Se no gate Não tiver chegando Uma tensão maior que 20 volts A gente já sabe Que nós temos um defeito Aqui ó Vamos ter que comprar Esse carinha aqui também Tá bom O 6 de charge Só A gente compra os dois já Até acho que eu posso Eu posso ter esse cara aí Eu acho Não tenho muita certeza não Só esperar esfriar um pouquinho Pra gente fazer esse último teste aqui Curto no gate Que nós não temos Então Não Ok Vamos ver quando nós estamos Recebendo ali no gate 19 volts Quanto nós temos aqui no gate Parece que ele tá funcionando Acredita? Ele tá funcionando 24 volts Tá perfeito Deveria estar até passando Aqui os 19 E agora Depois da soldagem Ele tá passando Que beleza Hein Rodrigo? Então se eu tentar ligar Esse notebook Opa Passou pro esquema elétrico Se eu tentar ligar ele agora Ele tem que tentar ligar E Funcionando De toda forma Eu vou comprar o componente E vou colocar no lugar Bom pessoal Não vai deixar assim não Funcionaria? Funcionaria Eu te dou 100% de certeza Que funcionaria sem ele Mas eu não sei Se a vida útil dele Diminuiria Tá? Eu já vi gente fazer isso Tá? Técnicos que fizeram isso São técnicos bem experientes Tá lá Funcionando Ok? Bom É isso Se você gostou do vídeo Espero que você deixe aí O seu like Não se esqueça aí De se inscrever no canal Ativar o sininho Pra que toda vez que sair Um novo vídeo Você seja notificado A respeito desse notebook aqui Eu vou comprar O componente Vou soldar aqui Se acontecer qualquer coisa Diferente Depois que eu soldar Esse componente Eu volto aqui E gravo pra vocês Vai ter um vídeo aí Vai ser o próximo vídeo Tá bom? Mas se ficar tudo 100% É porque realmente Deu tudo certo Não precisa de gravar Mais nada Vamos partir pro próximo Beleza? Grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo